Candidato à reeleição ao governo do estado, o governador Tarso Gerro valoriza acordo com o governo federal para diminuir em 15 bilhões de reais a dívida do estado. Tarso Gerro foi o entrevistado de hoje do programa Café Cultura. Criadores apostam na qualidade das raças para aumentar vendas na Expo Inter. E adulto Abdias do Nascimento, em Porto Alegre, começou a receber reparos na estrutura. Boa tarde. O programa Café Cultura da FM Cultura recebeu nesta terça-feira o governador Tarso Gerro. A entrevista faz parte de uma série com os candidatos ao governo do estado. Nesta terça-feira, o governador Tarso Gerro, candidato à reeleição, foi recebido pela diretoria da Fundação Piratini. Durante entrevista no programa Café Cultura, Tarso falou sobre seu plano de governo, as conquistas alcançadas à frente do Piratini e os desafios do estado. Questionado sobre a dívida gaúcha, criticou soluções apresentadas por adversários e exaltou a proposta de abatimento de 15 bilhões de reais feita em sua administração. Os nossos adversários, alguns deles vêm com soluções mágicas. Um diz que vai entrar na justiça. Isso aí tem um efeito. Entrar na justiça já tem 400 projetos lá, processo e não adianta nada. Outro diz que não vai pagar. Isso aí é afundar o estado. O estado para de receber recursos da União e não consegue funcionar. A primeira grande transformação que houve na dívida pública foi esse acordo que nós fizemos para ser votado em novembro, que abate 15 bilhões da dívida do estado. Isso é uma conquista de todos os gaúchos. Em relação à comunicação pública, falou da importância de fortalecer o setor e firmá-lo como alternativa às empresas privadas de comunicação. Também lembrou dos investimentos em recursos humanos e tecnologia realizados na Fundação Piratini após assumir o governo em 2010. Disse ainda que na época a situação da rádio FM Cultura e TVE era desastrosa. Nós vamos continuar nesse caminho de recuperação porque nós temos um compromisso democrático à valorização da comunicação pública. Não é para abafar a comunicação privada, mas para que as pessoas tenham uma opção cultural e informativa fora das redes que estão naturalmente subordinadas ao mercado. Participou da entrevista a repórter de política do Jornal do Comércio, Fernanda Nascimento. A jornalista destacou o momento em que o candidato falou sobre direitos humanos e sobre a comunidade LGBT. O governador assegurar que vai continuar implementando em seu segundo governo ações de direitos humanos mesmo que ele não tenha base na Assembleia Legislativa para isso, como é o caso da população LGBT que ele teve que instituir políticas públicas através de decreto, já que não havia base suficiente que haviam deputados mais ligados à igreja e às evangélicas. Acho importante o Estado garantir que vai continuar dando sustentação a essas políticas. O entrevistado de amanhã no programa Café Cultura será o candidato Veira da Cunha da coligação O Rio Grande Merece Mais. A entrevista começa às 8 horas da manhã. Hoje é o segundo dia para votar do plebiscito que consulta a população sobre a realização de uma Assembleia Nacional Constituinte para reformar o sistema político brasileiro. No primeiro dia, o movimento nas urnas presidenciais foi pequeno, mas o Comitê Estadual acredita que até o dia 7 de setembro o movimento aumente. No Rio Grande do Sul, são mais de 700 urnas, conforme o informado pelo Comitê Estadual do plebiscito. Na recepção da Assembleia Legislativa e no térreo do Sindicato dos Bancários, no centro de Porto Alegre, o movimento no primeiro dia de votação foi tímido. Sem saber do que se tratava, Volney pediu explicação e decidiu votar. Explicaram que é um plebiscito para mudar a forma de atuar dos governantes, no caso, o número de senadores e toda a política em si. Eu acho que isso aí é necessário, faz tempo que o país está pedindo isso aí. Eu acho que há uma superpopulação de políticos. No campo central da URGS, esse voluntário aposta que o interesse dos estudantes aumente nos próximos dias. Nosso trabalho aqui é um pouco tentar esclarecer para as pessoas da importância da participação do plebiscito e também delas estarem se informando em relação ao funcionamento de como funciona o regime político hoje no Brasil. A consulta não tem efeito legal, mas servirá para que o Congresso Nacional tome conhecimento da vontade da maioria e decida por uma convocação de plebiscito popular constituinte sobre o assunto. Parece que tudo entrava no Brasil. Por exemplo, eu quero uma assistência melhor, eu sei que tem na lei. Eu quero educação melhor, eu sei que tem na lei. E por que não funciona 100%? De uma forma que seja mais ampla, eu sou a favor por causa disso. O transporte coletivo de Porto Alegre terá nova licitação até o dia 20 deste mês, segundo o prefeito José Fortunati. O anúncio foi feito em Brasília durante reunião da Frente Nacional de Prefeitos. No mês de junho, chegou a ser aberta a recepção de propostas, porém não houve interessados. Para evitar a falta de candidatos, no novo edital estará prevista a possibilidade de participação de empresas estrangeiras. O prefeito afirmou ainda que será exigida a qualidade nos veículos e a ampliação do número de linhas para a população não atendida. Veja a seguir, centenas de famílias desocupam a área de 19 hectares perto do Parque dos Maias, no bairro Rubem Berta, em Porto Alegre.